Essa próxima música Vocês estão reconhecendo? Quem viu as nossas novas músicas? Quem escutou o nosso MySpace? Agora vocês vão participar comigo Essa música se chama Longe de Mim Vamos aí! Vamos pra cima! Faz energia em nós! Tô cansada de pensar tanto em você Amor é ruim Já não sei mais o que eu faço E o que eu quero não era assim É só difícil de pensar Você se abraza eu não te quero aqui Mas eu não acho que você pode Não pagar você de mim Então eu não vou Não pagar você me levar Não vou brincar E o que eu quero você chegar Não! 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 Não pagar você me levar Não vou brincar Não! 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 Bota a base lá de dentro, vai! Um! Dois! Um, dois, três! Vai! Cara, vocês são demais! Sério, vocês são muito foda! Bora continuar com a música na palma da voz. Vai! Tô cansada, deixo cansada com você Então eu tô linda Já não sei fazer você O que eu vou Pra mim Prepara pra sair do chão Então eu não vou Já pra mim me levar Não vou brilhar Esperando você chegar Então eu não vou Já pra mim me levar Não vou brilhar Então eu não vou Já pra mim me levar Não vou brilhar Não vou quitar Eu não vou quitar Eu não vou quitar Eu não vou brilhar Não vou... Eu não vou brilhar Eu não vou drá